Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa! Bom dia a todos. Se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Fúria Jovem versus John Textor. Como assim, Diego? Eles bateram boca lá relacionado ao que a Fúria Jovem fez, que exige Di Plácido, Marlon Freitas, Eduardo e Vitor Cuesta, que não deveriam jogar mais no Botafogo ou ir para o banco, na verdade. E isso é algo que deveria acontecer naturalmente. O Marlon Freitas está muito mal. O Di Plácido parece uma piada em campo ele. Então, a Fúria Jovem, nesse ponto, tem razão. O John Textor, às vezes, serve como aprendizado essa temporada em que, cara, a gente só deve confiar na nossa mãe, na nossa esposa. Tem casos que nem a esposa é confiável, mas, num casamento tradicional correto, tem que ser confiável. Mas, quando você acredita em jogadores que prometem algo e não te cumprem... Porque uma coisa é assim, o Botafogo poderia perder os jogos. Acho que a Fúria está chateada e os torcedores do Botafogo estão chateados. Não é porque perdeu os jogos. É que não tem luta. A derrota, na verdade, o empate com o Fortaleza foi um time apático. Aí você vê o Diego Costa entrando, o Danilo Barbosa entrando, que, só em mostrar a luta, já conseguiram um empate. Então, essa treta são de duas pessoas, uma organizada e o dono do Botafogo, que querem o mesmo objetivo. Só que uma externa e o outro tenta ser o politicamente correto. Então, é isso. Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo.